A semana começa em Linhares com investigação de assassinato. Foi morto a tiros na madrugada deste domingo um adolescente identificado como Marcos Vinícius Afonso Chiavão, 17 anos. O adolescente foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo que atingiram as costas, orelha, pescoço e boca. De acordo com populares, o adolescente estava no estacionamento de um forró, conhecido como Ponte do Roberto, que fica nas proximidades do trevo da localidade de povoação, às margens da rodovia Paulo Roberto Gomes, que liga a cidade de Linhares ao pontal do Ipiranga. Ainda de acordo com as primeiras informações, os atiradores estavam em um automóvel de cor preta e, logo após cometerem o crime, fugiram para rumos até agora desconhecidos. Uma guarnição da polícia militar esteve no local. Foram encontradas cápsulas de munições de revólver calibre .32. As investigações seguem. Este é o primeiro homicídio do mês de julho e o de número 36 do ano de 2019. Uma funcionária da Escola Estadual Regina Banhos Paixão, que fica no bairro Linhares 5, em Linhares, denunciou um aluno por agressão. Fato aconteceu na última semana, após a funcionária chamar a atenção de um aluno que havia brigado com outro colega. O caso ocorreu dentro da unidade de ensino e está sendo investigado pela 16ª Delegacia Regional. Após a funcionária chamar a atenção do estudante que estava brigando com outro aluno, ele ficou agressivo e foi para cima dela e a agrediu. A 16ª Delegacia Regional não se pronunciou sobre o caso. O governador do estado, Renato Casagrande, lançou na última sexta-feira a pesquisa Demanda Turística no Espírito Santo. Levantamento está sendo feito em Linhares e mais 16 municípios e acontece em quatro momentos. Temporada de inverno, Réveillon, temporada de verão e Carnaval. Os resultados contribuirão para um planejamento de ações, bem como para a otimização de recursos públicos para o setor. A primeira pesquisa, que é referente à temporada de inverno, já teve início no último sábado. Foram feitos levantamentos de dados por meio de aplicação de questionários, face a face, para caracterização de demanda turística em diversos destinos do estado. O trabalho está sendo coordenado pela empresa Qualiteste Ciência e Tecnologia Limitada, vencedora da licitação feita pela Secretaria de Estado de Turismo Setor.